Bolsonaro acaba de se transformar num espécie de traidor da república, ou pelo menos traidor dos ideais que montaram a república na linha da formação dele, ou o que seria, o que poderia ser a formação dele. A extinção do Ministério do Trabalho é essa sua traição maior, mas não é uma traição talvez de má intenção, é apenas ignorância, desconhecimento de quem ele é. Bolsonaro não tem a mínima ideia do dito socrático conhece-te a ti mesmo, e por ele não conhecer nada dele, nada dele ser um vazio total, ele está propondo a extinção do Ministério do Trabalho. Acontece que o que ele não sabe, e aí é um problema realmente da escola sem partido, talvez ele fez um ensino médio numa escola com partido de mais, mas com saber de menos, que é a Amã, ele não entendeu nada a respeito dele próprio. Ele não sabe que em 1888 a escravidão acabou e logo depois o Brasil atrasadamente, perto de outros países, entrou para o mundo capitalista no sentido do pleno da palavra, o trabalho assalariado, o trabalho assalariado, e com a república, o trabalho assalariado começou a dar problemas que então no império não existiam. Esses problemas geraram uma expressão na imprensa, essa expressão na imprensa se chamou a questão social. O que era a questão social? Ora, simplesmente a questão das reivindicações trabalhistas, que começaram a aparecer, as greves, os movimentos de tentativa de negociação com o patrão, e isso tudo era a questão social. E como que os governantes da república quiseram resolver a questão social? Durante 40 anos, esses governantes falaram a seguinte coisa, principalmente o eixo Rio-São Paulo e Minas. A questão social é uma questão de polícia, ou seja, greve é para ser reprimida e pronto. Lidar com a questão social, para quem ficou tanto tempo sob a escravidão, era inusitado, não havia fórmulas. Mas, havia indícios de fórmulas. Quais? De certo modo, as elites se dividiam entre liberais e positivistas. Os liberais não queriam nenhuma intervenção do Estado em nada. Aliás, eles não consideravam que o Estado não podia nem vacinar, muito menos fazer a escola obrigatória. Os positivistas tinham uma outra visão, e os positivistas estavam principalmente no âmbito da parte dos militares que, então, fizeram o início da república. Os militares queriam, sim, um novo pacto em relação ao trabalho e capital. Eles queriam mais intervenção. Mas, eles ficaram praticamente alijados do poder lá no sul, nas academias militares, durante muito tempo, até que, nos anos 20, eles vieram à tona. A coluna Prestes tem a ver com isso, com o pensamento positivista. E depois veio a Revolução de 30. Aí, sim, com o pensamento positivista, de modo mais largo, maior, com Vargas à frente, e tirou de cena paulistas, mineiros e cariocas, com o seu liberalismo. Vargas introduziu, então, uma forma de relação do Estado com a sociedade, num grau de intervenção que parecia ser necessário para modernizar o país. E ele fez isso, também, no âmbito das relações do trabalho. Ele criou o Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, junto com o Ministério do Trabalho. Com isso, Vargas modificou completamente a nossa república. A questão social vinha, até então, sendo um embate entre anarco-sindicalistas, de origem italiana, anarquistas, de origem italiana, e social-democratas e algum operariado católico, que fazia o seu embate com um sindicalismo livre, com, digamos assim, um movimento operário livre. Quando surgiu o Partido Comunista, em 1922, esses movimentos mais livres perderam força e foram sendo unificados pelo Partido Comunista. Vargas fez a seguinte coisa, ele desconsiderou o Partido Comunista, desconsiderou os sindicalistas e fez a legislação dele. De que maneira? Inspirada muito no positivismo. Mas o positivismo tinha um cheiro de Estado corporativo, porque era a ideia do atrelamento dos sindicatos, através de corporações, ao Estado. E foi isso que foi se desenvolvendo, depois isso se casou com um cheiro de neofascismo, com um clima de neofascismo que estava na Europa, e em 1937, Vargas dá um golpe em si mesmo, se transforma em ditador, cria o Estado Novo, e é dentro do Estado Novo que o Ministério do Trabalho vai ser premiado com uma legislação. Finalmente, uma legislação que organiza as relações entre capital e trabalho, que é a nossa CLT, de 1943. Terminada a ditadura Vargas, Vargas então já não é mais um ditador fascista, a CLT lhe traz condições de montar o PTB, ou seja, um partido mais à esquerda, de origem trabalhista, com uma cara social-democrata, mas com o invólucro da CLT, que ainda tem características positivistas. Mal ou bem, é a CLT, com essas características, defendida pelos militares, que vai vingar e vai proteger o trabalho até os nossos dias. Muita gente diz que essa CLT está velha, mas acontece que foi com ela que nós nos educamos para o mundo do trabalho. Nós poderíamos ter nos educado através do sindicalismo livre, nós poderíamos ter nos educado através de uma militância no Partido Comunista, mas o Brasil não se educou para as relações capital e trabalho assim, ele se educou sobre o clima positivista, sobre uma legislação de cara contiana e durcarmiana, que pode até cheirar um pouco de neofascismo, mas a partir de 1945, essa legislação dá esteio para todas as esquerdas fazerem reivindicações, inclusive os comunistas. E Vargas passa a ser aí o pai dos pobres, exatamente por ter, de certo modo, equacionado aquilo que lá na República Velha nunca foi equacionado, a chamada questão social. Pois bem, nem a ditadura militar acabou com a CLT, nem a ditadura militar tentou fazer alguma coisa contra o Ministério do Trabalho. Ao contrário, o Castelo Branco tinha uma visão oriunda do positivismo lá atrás da República, sim, porém americanizada, de que o Ministério do Trabalho tinha que ser ampliado e que as questões da reforma agrária e as questões do trabalho poderiam ser tratadas por um governo com mais intervenção. Quando veio o sindicalismo do Lula, quando veio o sindicalismo do movimento operário de São Bernardo, já no final da ditadura, 79 para frente, inclusive já num período que se cantavam os ares de redemocratização, esse sindicalismo, ele queria ser independente do Estado, mas ele não era, porque ele tinha a contribuição obrigatória, que agora está em dúvida, foi posta na Berlinda e está em negociação aí, dependendo do que se fala cada juiz na interpretação da lei. Mas mesmo o sindicalismo do Lula evoluiu dentro da contribuição sindical obrigatória e dentro do arcabouço da CLT, e com uma possibilidade sempre de diálogo através do Ministério do Trabalho. Quer dizer, o Ministério do Trabalho acabou se transformando, mesmo quando dirigido por patrões, mesmo quando sob influência de patrões, ele acabou se transformando no braço que os trabalhadores tinham para entrar no governo, para estarem no governo, para começar um diálogo com o governo. Não à toa, o Ministério do Trabalho se auto-intitula até hoje uma casa do trabalhador no governo. O resultado disso pode ser que, de certo modo, quem venceu a batalha não foram os liberais, foram os positivistas, que depois desapareceram enquanto corrente, e foram cedendo para um pensamento de esquerda, ora comunista, ora social-democrata, ora trabalhista, no próprio estilo do Vargas. Mas, seja lá qual for as vertentes que permearam a luta entre capital e trabalho, o Ministério do Trabalho sempre esteve lá, ora com mais intervenção, ora com menos intervenção, na ditadura militar com o direito de deixar o governo fazer intervenções no sindicato, depois na democracia sem esse direito, com amplo direito de greve, e, principalmente no período da democracia, o Ministério do Trabalho passou a ter uma outra importância. Uma importância muito grande no sentido da fiscalização das empresas em relação ao trabalho escravo contemporâneo, que é o trabalho insalubre, e o trabalho que faz com que o trabalhador se sinta prisioneiro do capital. Então, há uma fiscalização muito grande no Ministério do Trabalho em fazer cumprir as exigências do governo para que o trabalho não explore demais o trabalhador, porque explorar vai mesmo. E aí o Ministério do Trabalho passou a cumprir uma outra função também, que é a de organizar um sistema de fiscalização das empresas para que o Brasil possa cumprir os seus acordos internacionais em relação à organização do trabalho. Que existem esses acordos internacionais, sobre como os países com constituição democrática e liberal ou com constituição do welfare state, da social-democracia, podem gerenciar essa relação capital-trabalho. Existe uma legislação internacional. O Brasil é assinante, é signatário dessas cartas, e o Ministério do Trabalho ajuda o Brasil a cumprir os parâmetros expostos para essas cartas, de modo a ter uma república que não seja atrasada no cúmputo geral das relações entre capital e trabalho. Pois bem, o Brasil de fato precisa desse Ministério do Trabalho, porque a sua constituição, a Constituição de 1988, é de caráter liberal progressista. Ela amplia os direitos civis, os direitos de cidadão, e amplia em muito os direitos trabalhistas. E é contra essa CLT, é contra esse tipo de Ministério do Trabalho, que os neoliberais vêm lutando, desde a eleição do Collor até agora. E encontraram exatamente no militar o seu defensor, quando nas raízes históricas, os militares foram justamente aqueles que, de certo modo, se responsabilizaram pela própria criação do Ministério do Trabalho. Então, no limite, o Bolsonaro termina sendo o traidor desse projeto positivista, desse projeto dos militares. Inclusive por quê? Talvez, exatamente por ele ter cursado a AMAN, e não lá a Academia no Sul, é que ele não entendeu o seu papel histórico. O seu papel histórico seria o de dar continuidade para os ideais republicanos dos militares. Ainda que eu possa não gostar. Ainda que eu possa dizer que a CLT, de fato, tem um cheiro neofascista. Mas, sem a CLT, talvez eu não estivesse aqui agora, recebendo uma pensãozinha muito merreca, porém, uma pensãozinha que faz com que eu possa sobreviver. As coisas poderiam ser muito piores. Ou seja, nós poderíamos estar todos já sobre uma precarização do trabalho, todos nós tendo que pagar nossas férias para poder ter férias, como é nos Estados Unidos. Porém, nos Estados Unidos o salário compensa isso, e aqui não compensa. Sem contar que nós temos ainda o trabalho infantil, sem contar que nós temos ainda o trabalho da mulher não equiparado ao trabalho do homem, sem contar que todos esses projetos que estavam na base do desenvolvimento da República, que foram muitas vezes defendidos pela corporação militar positivista, estão sendo postos por água abaixo, com o fim do Ministério do Trabalho, por um militar que não entendeu o seu papel. A AMAN deu muito para o Bolsonaro no sentido de duas coisas. Primeiro, uma educação misógina. Segundo, uma educação anticomunista. E a terceira parte, que seria a parte relativamente boa, que lá no Sul se faz, aqui na Academia do Rio de Janeiro não se faz. Porque aqui a Academia do Rio de Janeiro é muito mais atrelada que a do Sul em relação aos patrões e aos empresários. Ou seja, aqui ainda resta um cheiro da velha República, do triunvirato cariocas, paulistas e mineiros. Aqui ainda há um cheiro de contra-revolução de 30, inclusive por conta da revolução de 32 paulista. Aqui há um cheiro assim diferente, um clima diferente. E Bolsonaro se transformou agora no algoz do Ministério do Trabalho, no traidor das aspirações positivistas que pertencem à corporação militar no Brasil. E, mais ainda, de uma pessoa que não sabe quem ele próprio é. E ele ficou com a pior parte, talvez, da formação dele. Pior parte esta, que está localizada exatamente na AMAN. A AMAN parece ser o centro mais subserviente aos empresários de qualquer outra academia militar no Brasil. Não à toa, em 64, a AMAN ganhou uma projeção, mesmo diante dos presidentes terem vindo lá do Sul. Em termos gerais, é isso que nós temos, gente. Hoje em dia nós temos uma plurificação de centrais sindicais. Hoje em dia nós temos um movimento operário fragilizado. E justamente nesse momento que o movimento operário está fragilizado, que as centrais sindicais estão plurificadas, que o imposto sindical cobrado pelo Estado já não existe mais, agora há a contribuição voluntária, que isso é bom, mas não da maneira como foi feita. Nessas condições todas, onde o trabalho e o capital, nessa relação, só perde o trabalho, o Ministério do Trabalho era essencial. E ele vai levar um tiro no peito, dado por um traidor do projeto republicano, do projeto positivista. Bolsonaro não se conhece, ele não sabe quem ele é, por isso ele é levado, uma hora é católico, outra hora ele é evangélico, uma hora ele vota no Lula e no Ciro, outra hora ele quer ele ser o presidente para destruir o Lula e o Ciro, e assim por diante. Ou seja, Bolsonaro, por não saber quem ele é, é uma marionete. E por trás dele existem aqueles que verdadeiramente querem acabar com o Ministério do Trabalho para continuar em suas fazendas e em suas empresas com um tipo de trabalho que lembra muito bem o Brasil de antes de 1888, que é a vigência do trabalho escravo. É isso que Bolsonaro é, é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. a precarização completa do trabalho na relação trabalho-capital. O fim do Ministério do Trabalho é, sim, gente, uma facada no coração de cada brasileiro, principalmente dos que votaram em Bolsonaro, porque os que votaram em Bolsonaro são trabalhadores, a maioria é pobre, inclusive. E vão sentir. Mas talvez fique idolatrando essa figura muito mais tempo ainda. Porque tem gente até hoje idolatrando o Collor. Tem brasileiro que não aprende.